Bom dia, meus amores! Segunda-feira! Segunda aqui, um dia lindo! Um dia lindo, gente! Tá um sol gostoso, eu vou sair já, já! Estamos começando mais um Emagrecendo Sem Dieta. Seja muito bem-vinda, se você é nova por aqui, caiu aí de paraquedas, seja muito bem-vinda. Aqui eu conto sobre emagrecendo de forma leve, de forma saudável, de emagrecer para o resto da vida mesmo. Eu já perdi mais de 43 quilos e eu quero muito trazer você para esse mundo, esse mundo não é bem uma dieta mais, é o que eu falo para as meninas, não é mais uma dieta. Aprendi a comer, que é isso que eu fiz. Eu fiz um curso de nutrição maravilhoso, que eu super indico vocês a fazerem. Vou deixar o Instagram dela aqui, da Nutri, que eu fiz o curso e vou deixar na descrição do vídeo, é perfeito, porque isso vai te dar um norte para você ter uma nova alimentação, para você saber fazer escolhas saudáveis e parar esse pensamento nosso de dieta. Porque dieta não é duradouro. Gente, me conta aqui, quem conseguiu realmente emagrecer com dieta e não engordar mais? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber. Não foi o meu caso, tá? Eu sempre fiz dieta e emagrecia, emagrecia bem até e engordava tudo de novo, porque esse pensamento nosso de dieta, de ou você está 100% focado, não pode comer nada fora, ou você está comendo tudo que você vê pela frente, não dá certo, não funciona. Eu quero tirar esse pensamento, sabe? Nada é proibido. Claro que você tem que se organizar. Se eu estou com vontade mesmo para comer na terça, na quarta, na quinta, na cedo, não dá, né? Então, tipo assim, que dia que para mim não dá e eu preciso comer, porque eu estou com muita vontade. E você escolhe dias alternados, ou o que seja, dois dias seguidos, mas ao invés de você comer um monte, você come menos. Ontem eu nem mostrei para vocês, eu estava renderizando o vídeo e eu comentei para vocês no vídeo. Mas, domingo, eu comi um pedaço da torta, mas era um pedaço mesmo, gente, da torta de Nutella. E eu comi o meu lanche principal mesmo, barra janta. É que geralmente domingo, gente, não está dando para a gente jantar, porque a gente chega da igreja bem loucura, e ontem a gente chegou bem tarde, e o Lucas chega estressadão, querendo dormir, porque ele dorme 8h30, 9h, estourando. Então, ontem já era mais de 9h. Ele estava muito bravo, muito sono, muito cansado, e aí não dava para a gente fazer barulho na cozinha, fazendo janta. Outra forma diferente, igual aquela que eu fiz à tarde, sabe? No domingo à tarde, eu fiz igualzinho, gente. Está maravilhoso assim também. Estou apaixonada de leite com aveia. Está sendo o meu lanche do momento. Mas aí eu fiz um leitinho com aveia, e moranguinho, e pasta de amendoim. Então, maravilhoso, maravilhoso. E foi essa nossa janta, que a gente comeu à noite. E não comi mais nada. É, não comi mais nada. Então, é realmente você fazer o equilíbrio. Eu vou mostrar para vocês o meu calendário. Eu não mostrei ontem, porque eu esqueci. Mas foi bom, porque assim, eu mostro realmente a finalização dele, né? Porque eu finalizei ele hoje. Olha que coisa mais linda, ó. Fiz certinho. Segunda, fiz café da manhã, jejum, fiz exercício da diástase, plano alimentar, academia e plano alimentar. Terça-feira, jejum, exercício da diástase. Fiz o meu plano alimentar. E aí, ó, está vendo? Eu coloquei um post-it, verde, rosa. Que dá bem para me ver os dias que eu fiz um... Não um furo, mas os dias que eu me permiti, tá? E aí, ó, eu jantei o plano alimentar. Não fui na academia, né? E eu comi uma fatia de bolo de doce de leite lá do aniversário, né? À noite. Aí, na quarta-feira, eu fiz jejum. Não fiz exercício de diástase, gente. Tava uma loucura, não fiz. Plano alimentar, plano alimentar e fui à noite na academia. Na quinta-feira, eu fiz jejum. Fiz exercício da barriga. Fiz meu plano alimentar no almoço. Fiz meu plano alimentar na janta. Na verdade, eu nem jantei. É, fiz meu plano alimentar no lanche da tarde. Fiquei sem janta, porque eu não estava com fome. E fui para a academia. Na sexta-feira, não fiz exercício da barriga de novo. Mas eu fiz jejum de 20 horas. Almoço foi planejado dentro do meu planejamento alimentar. A janta também. Mas eu não fui na academia na sexta. No sábado, ó, na sexta, eu só experimentei raspinha de panela, tá? Isso não entra como uma refeição mesmo. Então, eu nem coloquei ele como rosa. Foi, tipo, uma colherzinha de sobremesa e nem isso, tá? E como toda a minha alimentação, eu posso comer um quadradinho de chocolate depois do almoço, depois da janta. Então, eu coloquei como plano alimentar mesmo. E aqui, aí o meu quadradinho de chocolate é o leite, tá? Eu posso comer o leite mesmo. Então, entra como plano alimentar. No sábado, ó, eu tomei café, comi pizza, comi duas sateias de pão, né? Comi essas coisas. No almoço foi, dentro do meu plano alimentar. Porém, na tarde, né? Na janta e na parte da tarde, eu comi bolo de novo. Comi uma fatia de bolo. Comi bolacha com geleia. E comi salgadinha. Então, saí do meu plano alimentar. No domingo, eu fiz jejum, fui pra academia, fiz exercício da barriga, fiz meu plano alimentar no almoço. E apenas no lanche da tarde, que eu comi um pedacinho da torta. E depois, na janta, eu comi mais um pedacinho da torta. E essa foi a minha semana. E olha, coisa linda! Sem estresse. Super tranquilo. Gente, sério, nenhum desses outros dias me deu vontade de nada. Eu comi realmente os dias que eu estava com vontade. Os dias que cabiam no meu plano. Eu amei. Esse daqui tá perfeito. Porque ele tá bem, ó. Tá vendo? Eu entro na cozinha bem na cara. E eu consigo enxergar que os verdinhos são tudo o que eu segui certinho no meu plano alimentar. E os rosas que eu fiz um furo. Isso não é pra vida, tá? Eu só coloquei ali porque eu quero ter um controle de saber os dias que eu furo. Até mesmo pra mim me organizar, entendeu? Depois, futuramente, gente, você não vai precisar disso. Você vai saber, você vai ter consciência disso. E vai ter um norte. Eu queria realmente ter esse norte. Só pra isso, tá? Não porque a... Ah, Dani, isso daí já inclui como uma dieta. Não, não inclui como uma dieta, amiga. Porque dieta, você tem que... Não pode sair do plano. Geralmente é uma vez na semana só. Até mesmo as pessoas que não fazem dieta, precisa saber exatamente o que você come, né? Se você seguiu certinho. Porque às vezes a gente acha que a gente chutou o balde. Ah, eu tenho certeza que eu chutei o balde. Porque eu comi um monte de besteira na semana. E na hora que você vê seu plano, você fala... Epa! Não! Comi dois dias, três dias, três refeições. Não, tá tudo certo, entendeu? Então isso é bom pra você ter essa consciência. Pra você ficar menos ansiosa. E achar que tá tudo errado. E também pra você ter como mudar. Tipo assim, ah, que legal. Essa semana, então... Esses dias, por exemplo, me deu vontade disso. Olha, dia tal me deu vontade disso. Hum... Então, nesses dias, me dá vontade. Entende? Pra você se conhecer, gente. Na verdade, eu acredito que esses planos alimentares é pra você ter um autoconhecimento com você. Pra você se conhecer de verdade. Você saber o que te motiva. Qual é os dias que você fica bem. Você consegue super seguir sem comer nada fora do seu plano alimentar. Ou nada fora de ser tão saudável. E qual que é os dias que você se permite. Porque você tá com muita vontade. Isso é muito bom, gente. Muito bom. Eu adorei. Adorei. Tá dando certo. Vamos ver. Primeira semana, né? Vamos ver as próximas. E agora eu vou tirar tudo. E vou pra próxima semana. Cafézão preto com canela de lei. Ah, card do dia pago. Olha que dia lindo. Sol, gente. Um sol. Nossa, andei hoje, hein? Andei. Acho que eu deve estar andando uma hora já. Ai, hoje hoje foi. Almocinho de hoje. Duas colheres de sopa de arroz integral. Duas colheres de sopa de feijãozinho branco. Coloquei uma colher cheia de sobremesa de farofinha de coco. Franguinho. Mesma coisa de ontem, basicamente. Cabochão. Tem cenourinha. E uma salada de alface. Me vai ter uma vontade de comer um chocolate e um café. Em casa eu tenho um sonho de valsa. Vou comer um sonho de valsa. Um cafezinho preto, gente. Da manhã. Tá quentinho ainda, tá vendo? Uma massinha? Delícia? E o lanche favorito do momento. Vocês sabem, né? Mingauzinho. Embaixo tem uma maçã. Dessa vez eu fiz a inteira, tá? Picadinha com canela no micro-ondas. Eu sempre faço ela separada. E o mesmo pote que eu fiz ela, eu coloco mingauzinho por cima. Coloquei uma colherzinha de sobremesa de pasto de amendoim. E leite em pó também, uma colher de sobremesa, tá? E eu fiz tudo com leite em pó. Então deve estar bem gostoso. Ah, e eu coloco a suco de coco, porque eu gosto que fique mais docinho. Janta de hoje, tá diferente? Louca, derrubou. Fiz um ovinho mexido. Coloquei duas fatias de queijo. Também era um e meio, mais ou menos, de queijo branco. E milho, gente. Minha mãe fez espiga de milho. Aí eu peguei meia espiga de milho. E coloquei uma colherzinha de sobremesa bem rasinha. De manteiga e sal. Acabei de abrir a bocã pra comer. Café da manhã hoje. Isso é raro, hein? Já acordei com fome. E aí, ó. Alguém também quis comer. Olha a bagunça que ficou, né? Nada arrumada. Minha tesoura arrumadinha. Pratinho tem um pão, meia, meia. Uma fatia de pão da minha mãe. Um ovinho mexido na manteiga. Um pedaço do queijo branco, que eu tostei ali na frigideira. O cafezinho preto com canela. Tá aqui minha chia, gente. Tô hidratando, tá vendo? Eu sempre dou uma hidratada nela na água. A hora que eu for comer, jogo no intento. E aqui não é leite em pó, tá? É colágeno. Eu coloquei uma colherzinha de sobremesa de colágeno em cima do mamão. Tem uma fatia só de mamão, tá? Aí, ó. Coloquei meu mamãozinho. Ô, meu Deus. Coloquei minha chia. Ai, gente. Eu amo isso daqui. Amo. Bom dia, amores. Começando mais um dia aqui. Terça-feira. Terça, né, miga? Bora começar o dia. Vocês viram que eu já tomei café. Hoje eu acordei com fome. Quando eu acordo com fome, eu faço o quê? Eu como. Sem estresse. Eu tô vendo que nesse fio tá me dando mais fome. Então eu tô fazendo mais refeições. Por exemplo, ontem eu tomei um migalzinho de aveia à noite. Tá bom que eu comi milho e um ovo, né? Não comi bem direito. Talvez seja por isso também. Hoje eu quero fazer um prato bem legal. Porque eu não gosto de comer à noite. Eu realmente não gosto. Eu gosto de comer aí cedo, oito horas no máximo. E aí só comer no outro dia. Prefiro. Bora almoçar. Hoje eu não quis colocar salada, gente. Não tava feio. Fica de olho aqui na pessoinha. Pessoinha. Tá pôndo comigo. Eu coloquei uma colher e meia de sopa de farofa de coco. Tem capotinha picadinha que eu acabei de fazer. Eu fiz um estrogonofe barro, um creme de queijo. Porque nada mais é do que eu fiz um molho branco e coloquei parmesão. E coloquei mostarda também. No frango que eu tinha feito, acho que ontem, antes de ontem. Quis dar uma incrementada no frango. Porque tá frio. E aqui duas colheres de sopa de arroz e duas colheres de sopa de feijãozinho branco. Vamos comer uma pouca com o seu Luca. Acabei de dar uma beliscada, gente. É umas rosquinhas que a minha mãe fez. É tipo um pãozinho de leite. Nossa, eu já tenho umas duas semanas que tá na geladeira. Aí eu dei pro Luca. Tá se acabando. Porque ele ama pão, né? E eu belisquei ali um pedacinho. Mas eu vou fazer meu lanche. Gente, eu tô com um vício com esse migal. Nesse frio que vocês não têm noção. Eu tô, tipo, apaixonada. Já acabei com meus leites. Tanto líquido como em pó. De tanto fazer essa receitinha. Que eu amo, 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 amo. Além de fazer super bem pro intestino, tá? Perfeito. O intestino seu vai virar outro. Claro, se você tomar água, né? Você comer isso daqui fonte de fibra. Não tomar água vai dar tudo ruim aí. Mas se você comer essa fibra que é a aveia e tomar água. Vai fazer muito bem pro intestino. É um caso de amor, gente. Mesma receita. Eu exagerei. Cabei guardando metade ali. Porque eu fiz muito. Porque tá vendo? Meu pote é pequeno. E eu fiz muito. Eu guardei metade por faca o meu outro dia. Peguei quatro morangos. Bem picadinho, gente. Porque me dá dor ainda no dente. Acredita que ainda tá sensível? Ela disse que ia ficar sensível. Mesmo uns dias. Então, tá sensível. E eu coloquei leite em pó. Pasta de amendoim também. Canela. Tem canela aqui. Eu amo mais, gente. Com maçã. Eu acho que a maçã tem tudo a ver, gente. A maçã é perfeito. Sério, a maçã é quentinha. Porque ela fica molinha. Super gostoso. Olha, ele tá mandando eu ficar quieta. Vê se eu posso. Vê se eu posso que ele tá assistindo. Voltando da academia. Saladinha de rúcula. Fiz dois ovinhos, gente. Na manteiga. Minha unha é horrorosa. Vou fazer. Dois ovinhos na manteiga. E duas fatias de queijo gregado. O cana, gente. Já sabe. Você quer água? Nossa, vai bater. Não abre. Água. Água. Bom dia. Terçou por aqui. Tendo que fazer um card. Na verdade, não deposa. E no mercado comprar mistura. Eu já faço meu card do dia, né? Almoçinho do dia. Vou colocar aí o tempo de jejum, tá? Porque eu não anotei, pra variar. Gente, sabe por que eu vou começar a fazer a partir de hoje? Pesar a minha proteína. Porque, olha isso, ó. Isso vai pesar a carne moída em 100 gramas, tá? Porque geralmente é isso que a gente tem que comer por dia. E aí, meninas, olha o tanto de carne moída que dá, tá vendo? Dá muita. E eu tô colocando muito pouco. Eu tenho visto que eu tô colocando muito pouco. Porque como eu não aguento comer tanto, então eu acabo colocando pouca proteína. E aí, do resto, eu ponho normal. Então, eu vou ter que reduzir meu carbo e aumentar minha proteína. Porque, senão, minha filha, academia puxar peso não vai adiantar nada. E eu não tomo proteína isolada, né? Que é o whey, proteína, essas coisas eu não tomo. E eu precisaria tomar, mas eu não gosto. Vamos ver se um dia eu mudo de ideia. Então, eu vou aumentar minha proteína no almoço. Vamos ver se eu vou aguentar. Eu deixei a mesma quantidade de arroz, tá? Tem duas colheres de sopa, duas de feijão e leguminho. Eu vou colocar a salada agora de rúcula. Prontinho. Acabei de colocar minha salada, tá vendo? De rúcula. Não tem bastante, não. Coloquei pouco mesmo de propósito. Porque eu falei, eu não vou aguentar comer tudo isso. Vamos ver. Bora, pós-almoço, um café e um sangue de valsa. Ontem eu tava morrendo de vontade de comer chocolate. Gente, morrendo. Porque eu comi segunda, né? Ontem eu tava morrendo de vontade de comer à noite. E aí a gente passou no mercado, né? O marido quase comprou um diamante negro com chocolate branco, sabe? E aí eu falei assim, não, não vou comer. Não vou comer, vou ignorar minha vontade. Ignorei, passei o dia todo ontem. Na parte da noite. Deu vontade bem à noite. De dia eu fiquei super bem. Mas a noite me deu muito, muito, muita vontade. Muito, muita vontade. E aí eu falei assim, vou ignorar a minha vontade. Vou ignorar. Se amanhã eu continuar, eu como amanhã de dia. E não de noite, né? Depois da janta, de noite não. Não gosto de comer à noite. Pesa muito. Meu estômago acorda rebentado no outro dia, sabe? E aí hoje eu almocei. Eu ia comer uma fruta. Tava na dúvida. Entra a fruta e o chocolate. Mas eu falei assim, ah, já vou comer a fruta. Vou comer chocolate também, né? Vamos escolher um ou outro. Aí eu falei, não, tô com vontade ainda de comer chocolate. Vou comer chocolate. Então fiz um café. Na verdade esquentei. Peguei o mesmo café de manhã. Acho que ainda tá bom. Esquentaram, né gente? Vamos de café requentado. Esquentar o café. Tomaram, comendo um chocolatinho e tomaram um café. E é isso. Vai analisando a sua vontade. Se ela persistir, é vontade mesmo. Aí você come. Come, filhos da vida. E eu amo, na verdade, ouro branco. Mas gente, eu enjoei do ouro branco. Acho que é porque eu comi tanto ouro branco nesses últimos anos todos. Que eu tô enjoada do ouro branco. Então hoje eu tava com vontade de comer. Sonho de vossa. E eu tinha. Tem um saco de sonho de vossa em casa. Então eu tinha. Heitor, vem comer, vem filho. Eu duvido vocês adivinharem o que que é minha janta barra ceia barra tudo. Ah, eu vou virar a cama pra conversar. Bom, gente, deixa eu dar o update, né? Da dieta. Eu fui lá na minha amiga. Não gravei muito. Porque quando eu saio assim, eu escolhi compartilhar a minha vida. Compartilhar a minha dieta. Compartilhar a minha dieta não, né? Minha alimentação com vocês. Mas as pessoas não escolheram isso, né? Então eu não gosto, né? Não é todo mundo que gosta de aparecer. E eu tava num momento, assim, bem amigas de escola, gente. Amigas de infância. Todas elas, amigas de infância. Aí eu não filmei muita coisa pra vocês. Mas eu comi meio pão. Acho que eu devo ter comido uns meio pão, assim, de pão francês. Eu comi uma porção de fruta, que era manga, maçã e qualquer outro, tangerina. E eu comi também uma fatinha e meia do bolo maravilhoso. É um bolo integral de maçã maravilhoso. Que bolo maravilhoso. E eu comi também. Essa foi... E cafezinho, tá? Café sem açúcar. Maravilhoso. Que eu amo. Foi isso que eu comi. Cheguei em casa. Eu ia jantar, gente. Na verdade, eu já tinha até enchido meu prato pra jantar de carne. Mas eu tô com uma afrita no céu da boca. Que tá, assim, terrível. E eu ia fazer uma sopa. Só que agora já tá muito tarde. Não ia dar tempo dessa sopa ficar pronta rápida, sabe? Não tinha nada que, tipo assim, rápido pra ficar pronto. Então eu desisti e fiz meu mingau. Falei, vou comer meu mingau mesmo. Eu comprei maçã. Então eu coloquei uma maçã inteira hoje. E fiz o mingauzinho mesmo com passo de amendoim, leite em pó. Bom dia, flores do dia. Quinta-feira aqui. Vamos falar certo, né, amiga? Ontem eu falando terça. É quarta. Onde foi quarta? Gente, eu tava com terça na cabeça. Sei lá por quê. Mas hoje é quarta. Quarta. Ai, Jesus. Hoje é quinta. Quinta aqui com um cafezinho preto. Alguém pediu papar. Dia do quê, gente? Faxina. Vem para casa. Bora. Bora começar o dia descabelado. Lavar o cabelo. Bora começar o dia. Mocinho de hoje. Eu coloquei uma colher e meia de arroz integral. Coloquei duas colheres de sopa de feijãozinho branco. Coloquei 100 gramas de carne moída, cenourinha e cabotinha. Olha o que foi um papá. E mandioca. Eu coloquei uma mandioquinha que eu fiz na airfryer. E uma salada de rúcula com alface. E eu escrevi aí, né, quanto tempo eu tô de jejum, né, gente? Porque eu não lembro. Nunca lembro. Mudei o lanche. Glória a Deus. Pois vencerei. Eu coloquei um iogurte natural. Coloquei uma fatia de manga picadinha. Coloquei três morangos picadinhos. A minha granola maravilhosa. Eu coloquei a chia também hidratada. Coloquei colágeno. E duas colheres de sobremesa de leite em pó. Fui bem ousada. Tava super ignorando, gente. Mas vou comer. Vou comer porque a vontade não passa. Então bora. Café e um sonho de valsa. Vou de sopinha hoje de ervilha, mãe. Ervilha? Sopa de ervilha, gente. Porque eu tô com aquela aflita que só Jesus. Então eu vou tomar uma sopinha. E encerramos mais um diário do Emagrecendo Sem Dieta. Ai, gente. Mas que semana difícil com essa aflita. Comi mal. O que você tá fazendo aí? Comi mal. Você quer avisar vocês, gente? A Nutri, minha, lançou um desafio. Ela fez até grupos de WhatsApp. Porque já lotou acho que dois grupos de WhatsApp. Gratuitamente, tá? Um desafio de 30 dias pra você mudar. 30 dias pra você mudar completamente sua alimentação. Sua dieta, ter um novo estilo de vida. Nossa, eu achei super legal. Muito legal. Porque ela é muito boa, gente. Então eu vou colocar o arroba do Instagram dela aqui, ó. Seguindo assim, ó. No vídeo. E vou colocar na descrição do vídeo também. O link do Instagram dela. E o Instagram dela bonitinho. Pra vocês seguirem lá e ver esse... Seguir esse desafio, gente. Vai ser muito bom pra vocês. Ter um novo estilo de vida. Pra você que não sabe por onde começar. Ah, Dani, eu não sei pra onde começar. Eu não consigo comer saudável. Vai ser muito, muito bom. Porque é junto com ela. Então vai ser bem legal. Eu vou compartilhar tudo com vocês. Eu não vou fazer nada de muito diferente do que eu já como. Porque vocês sabem que eu já não sigo mais dieta. Eu como saudável todos os dias. Mas eu vou dar dica pra vocês, tá? O que eu puder compartilhar com vocês das dicas dela. Eu vou compartilhar com certeza. Porque eu acho muito legal esses desafios, né? Eu acho super interessante. Bom, é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Até segunda, então. Beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.